Com vocês, aqui é a Cássia e com todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês, depois de muito tempo, meu Deus, eu vou Eu estou aqui com a partida de Monday na companhia da Vlox Olá, Vlox! Oiêê, tudo bom? Eu não consigo voar Eu voo, eu não sei como, pula nesse buraco aqui, ó Voa aí, ó, voando, voa, voa, voa Reencontra Cadê a Vlox? Subiu Eu tô em cima aqui, eu sou... Eu sou uma super heroína É, nem falo dos poderes que eu fiz aí, poderosos Mas, enfim, galera, se vocês gostam de Monday aqui no canal Deixa o seu like que é muito importante, compartilha o vídeo com os amiguinhos Inscreva-se no canal no botãozinho vermelho aí embaixo Marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo E também inscreva-se no canal da Vlox Que vai estar aqui no primeiro comentário fixado E é isso, né, Vlox? Você vai gravar também o Monday? Eu vou gravar na Monday Tá, também vai ter Monday, galera, passando pra assistir Mas é isso, bora pra partida E já volto Galera, eu voltei aqui E, mano, eu mais a vlog descobriu que agora tem um modo Que todo mundo é assassino, meu Deus, que eu tô atirando em mim Ô, Fox, cadê você? Mano, eu não sei, eu tô no meio do campo Mano, eu tenho um povo atrás de mim Socorro, galera, que todo mundo é assassino Eu nunca vi esse modo desse, meu Deus, socorro, misericórdia Ai, meu Deus, pera Ai, meu Deus do céu O carinha tava vindo atrás de mim, gente Ah, sai Joguei, joguei minha arma Ai, eu morri também Minha cabecinha Gente, que absurdo Eu nem vi o cara, mano Gente, tem uma Alex aqui que ela tá matando geral Tem um Steve matando geral aqui Então eles vão se encontrar e vão matar o outro Ela tá passando por dentro Deixa eu ver quem que vai morrer Ó a treta Ó a treta, ó a treta Nossa, eu matava o Steve Meu Deus, eu preciso ver o final disso Pra me aprender e pra na próxima eu ir melhor Mano, tipo, a gente não durou 5 segundos, né É a nossa primeira vez Galera, a gente, tipo, descobriu a partida E falou, nossa, vamos, vamos Aí fomos Vamos, vamos Caraca, tem dois vivos Quem é? Calma Tipo, tô vendo o que tá aqui fora Tem um Steve, tem um Steve vivo E deixa eu ver aqui se é um Alex Ou se é o carinha da roupinha azul É o carinha da roupinha azul É? Eles vão se encontrar? Ainda não Os caras tão parados? Tão em cada canto? Eu quero estar aqui Ah, ele tá vendo o nome Hum Ele tá vendo o nome dele olhando pra cima, ó Ele está preparado Ai, ai, ai Nossa senhora É, meu filho, você perdeu Pega a sua faquinha agora Pula, vai subir É agora o confronto Nossa, que isso? O cara matou por debaixo da escada Caraca, eu quero essa habilidade Onde é que compra? Vamos pra próxima Meu, é muito desesperador Porque, tipo Se você nasce no meio do mapa No meio de todo mundo Pronto, vai Mano, começou, mano Começou, mano Ai, me... Ah, não, mano Não, 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 não Não, 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 não Ah, não, mano Mas já foi, mano Nossa, como assim, velho Ah, eu matei Mata, mata isso, mata isso Ixi, Maria Nós temos que treinar muito A minha vaca tinha jogado ela pra longe Sim, nós estamos Nós não estamos ruim Nós estamos péssimas Eu não... Olha, gente Caraca Não, eu tenho que matar um Pelo menos Desagosa Já tem mais um Tem uma câmera Olhando pra ele Pera, tem dois Pera, o porco vai ganhar Gente, o porco perdeu O porco perdeu Vamos pra próxima O porco perdeu Galera, eu voltei E optei por jogar pelo modo normal Do Monday Né, que eu nasci sabendo Ah, não E o que que você é? Inocente Eu tentei Eu também Eu também sou inocente O que que eu pego aqui Pra matar alguém aí Eu pego... Ah, eu mandei atrás de você Te mataram Corre, corre, corre Ai, misericórdia, gente Nunca fiz nada pra ninguém Pelo amor de Deus do seu viver É o Mg Mg Mg... Calma, arruga Amigo, deixa eu viver Pelo amor de Deus Ele já matou geral Já, não sei o que mais Ele tá aí, ele tá aí Ai, Jesus Pera, pera Ele desceu Sobe, sobe, sobe Ai Esse moleque tá caesquindo riquinho, véi É sério? Parece Eu não consegui ver Cadê? Ai, meu Deus Aí, ó Nossa, mó psicopatinha, véi Ainda tô com a musiquinha no enterro Ainda Credo A musiquinha no enterro Olha isso, mano O Irky tava na partida Acabou de matar ele Acho que tava Aqui a cabecinha Nossa, gente Que menina Como é que eu vejo Quantas pessoas tem que viver aqui? A na bússola Na bússola Mais dois só Mais dois Olha esse que disse Kylo Meu Deus Vou pra próxima Vamos pra próxima? Vamos pra próxima Ai, galerinha Voltei aqui Ah, mano Ah, mano, não Ah, mano O que você é? O que você é? É inocente, véi Dê dura pra mim o detetive Eu não sei Ah, você é assassina? Eu sou Ah, nossa, gente Perigosa 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 Olha o lag Olha o lag Aí, matei todo mundo Vou matar mais um E aí, amiguinha Uai, como assim? Ih, me mataram aquelas costas Te mataram já, gente Eu achei nunca tinha, sei lá, mano Apertado o botão do foguete Gostava que ele ganhou em conta Galera, voltei aqui E meu Deus do céu Ah, não Eu não escolhi a gente, velho Eu tô com medo Eu tô com muito medo Ai, meu Deus do céu Sabe o que é engraçado? O que? Aparece no chat A partida começou Você é inocente Ai Eu não sei o que eu sou Ah, é, né? Sai daqui, cara Ai, que rima dessa Ai, Flox Oh, não me mata Não me mata, espera Calma, calma Paz, paz Você tá correndo Gente, eu tô correndo? Ai, como é que eu faço Eu vou contar devagar Pelo menos pra disfarçar Gente, essa pressão Aí é o cara na água Ai, meu Deus Gente, morreu afogada Aqui, aqui atrás comigo Aqui atrás comigo Ai, pera, pera Tô indo, tô indo Calma Ai, amiguinha Ai Ele me dando scrap Ai, tadinho do Thiago Thiago Isso é uma emboscada Nunca mais faz isso, viu? Ali, ó Aqui, aqui, ó Nossa, gente Vou atrair todo mundo Pra ver de mim Eu te amo Ai, meu Deus do céu Tá aqui, Flox Misericórdia, misericórdia Misericórdia Cadê, cadê, cadê Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, caramba É uma Steve É uma Alex Joga, joga, joga Com o botão direito Joga nela Nossa senhora Meu Deus Que pontaria é essa, gente Ai, caramba Ela não sabe pra onde ela atira, mano Ai, caramba Gente, que isso Ai, consegui Peraí Como eu sei quantos pereceais tem? Olha que eu vi Não, sai Eu não ia te matar Nossa, mano Foi o maior instinto de defesa Gente, tem uma pessoa aqui Dentro dessa caverna Que traidora, velho Caraca, peraí Eu tô com o rastreador Ai, eu tô com o rastreador Teleporta eles Teleporta eles Vou usar a bolinha vermelha Vai Ai, teleportei todo mundo Tá, todo mundo perdido agora Ai, eu tenho que usar esse aqui Deixa eu localizar Deixa eu localizar Vou tentar durar Olha o barreto Tem um caralhinho Um Alex Um Alex É Vai, vai, vai Meu Deus Oi, dona Alex Pior que eu não tenho como saber Se eles têm arma Ai, tem mais aí Tem mais dois Tem mais dois Eles estão todos perdidos Vai que eles sabem que vão ter Tem um do let fora da casa Gente, que isso? O cara tava agachado Coitado Ai, meu Deus Só tem mais um, eu acho Como é que eu soube aqui? Não, tem dois Ai, filho da mãe Fazei, boscado Me pegou Nossa Meu Deus Mas, galera Depois de todas as partidas Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então, se gostaram Já sabe Deixa o like Compartilha E marca o sininho Pra receber os próximos Eu tô ficando triste Mas, espero que a gente tenha ficado legal Obrigado, Flux Por ter participado E dá um tchau pra galera Tchau Um beijo E é isso aí, galerinha Passa no canal da Flux Muito obrigada A todos vocês que assistiram Com esse barulho de avião E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo